Olá, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é para você aprender a ligar de forma rápida entre uns 4 e 5 minutos o F-18 quando ele está todo desativado em solo. Tem um outro vídeo explicando melhor o que cada botão faz, o porquê dessa sequência, mas a proposta desse vídeo aqui é para aprender a ligar ele rapidamente. Então, vamos lá. Começou, aperta CTRL da esquerda C para poder fechar o canopy do avião, abafa os abarulhos vindo de fora. Você vem aqui do lado direito, trava o acento ejetor, botão direito do mouse, liga a bateria do avião, botão direito do mouse. Aqui do lado esquerdo, você vem APU, botão direito, e espera. Ele vai acender uma luz verde. Acendeu a luz verde, AND CRANK, botão direito do mouse. Ele vem para a direita. Ele vai iniciar a rotação do motor da direita. Espera até mais ou menos uns 25, 26, já é o suficiente. Aperta SHIFT da direita HOME Para colocar a manete em Idle Isso, já temos energia o suficiente para começar a ligar as telas, botão da direita do mouse nas telas. Gira esse knob aqui para ligar o HUD. Gira esse knob aqui para ligar essa tela do meio embaixo. Vem aqui desse lado direito. Radar, OPR Botão da direita até ficar em OPR. INS Botão da direita até em GND Ground. Aperta Backspace para tirar o joystick do caminho. Vem aqui nessa tela do meio. E aperta STD HDG. Standard Heading. Ele vai começar uma contagem regressiva. Nessa tela, pode parecer o negócio de piscar apertando em Stop. Já estamos com o motor da direita funcionando. Vem aqui, End Crank. Botão do mouse esquerdo. Espera atingir até uns 25, 26 a rotação. Coloca o manete em Idle apertando Out da direita HOME. Vamos ligar o oxigênio para o piloto. Botão da direita aqui em OBOX. Trim e FCS. Você aperta 1 segundo cada botão. Hook Bypass. Se você está em solo, aperta o botão da direita. Luz de taxeamento. Botão da direita. Flaps. Botão da direita para decolagem. Não destrava o freio de mão até terminar o alinhamento. Bingo Fio. Coloca no que você espera. Eu sempre coloco uns 3.000, 3.500. É o suficiente para mim. Terminou o alinhamento, aparece essa tela. Ou pelo menos está terminando o alinhamento. Eu não gosto dessa tela. Eu coloco esta tela aqui. Apertando duas vezes. Botão da esquerda. 1, 2, 3. No terceiro botão. Liga o sistema de aviso de ameaças aéreas. Clicando com o botão esquerdo do mouse aqui. Para dispensar Chef & Flair. Gira esse negócio. Esse knob até em ECM. Aperta o botão de direita duas vezes. Até o dispenser colocar em Bypass. Destrava. Horizonte Artificial. Rodando a bolinha do mouse. Aviso de altitude. Botão direito do mouse. E gira até uns 450. Eu gosto de ligar as luzes. No console e do painel. Falando em painel. IFF. Você clica nele uma vez. E aperta ON. DL. Data Link. Clica nele. Aperta ON. Terminou o alinhamento. Aparece OK. Você vem aqui. Em INS. Coloca em IFA. Clicando com o botão direito do mouse. Após feito o alinhamento. Podemos destravar. Clicando com o botão esquerdo. Freio de mão. Tudo pronto. Aqui essa luz de emergência. Apaga. Quando está tudo certo. O avião está pronto para caminhar. Taxiar na verdade. Dá um pouco de potência. Ele começa a andar. Já volta para quase zero. Porque ele é forte. O avião não é muito bom para girar. Então você pode apertar a tecla S. Para ganhar um pouco de... ângulo maior. E assim nós taxiamos para a pista de decolagem. Minha dica é. Escreva essa sequência de botões num papel. Ou numa folha de caderno. Desenhe a posição de cada botão. E faça isso como um checklist. Para você poder ligar seu avião de forma mais rápida. Repita várias vezes. E você acaba decorando. Se você quer entender um pouco melhor sobre o que cada botão faz. E por que a sequência deles. Você pode clicar nesse outro link. Que tem... Nesse outro vídeo que tem o link na descrição desse vídeo. E eu discuto um pouco mais. E você vai entender o por que dessa sequência. É isso aí. Espero que tenham gostado. E vamos voar. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência. E você vai entender o por que dessa sequência.